Um grupo de seis homens armados invadiu um jogo particular que decorria em Louros e disparou vários tiros. A polícia judiciária está a investigar. A partida entre as equipas de júniores dos Olivais e Moscavide, o povoense, acontecia ao final da tarde de quarta-feira, quando um grupo de seis homens invadeu o campo e dirigiu-se à zona técnica, onde estavam os atletas do Olivais e Moscavide. O jogo estava a ser filmado. As imagens captaram os momentos que até passaram despercebidos pelos jogadores em campo. Pelo menos, dois tiros foram disparados junto ao banco de suplentes e são perceptíveis no vídeo. Seguem-se depois alguns momentos de tensão, à altura em que se percebe que duas pessoas tinham sido atingidas. As vítimas são dois treinadores adjuntos do Olivais e Moscavide. Um foi apenas atingido na bota, sem ferimentos. O outro acabou por ser baleado na perna. Logo após os disparos, o grupo armado fugiu do estádio. O episódio foi comunicado inicialmente à PSP e está a ser agora investigado pela Polícia Judiciária de Lisboa. Há suspeitas de se tratar de um ajuste de contas.